E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Eu tô pronto pra ser campeão, eu tô pronto pra voltar pra casa chorando e lidando com a porra da merda da minha frustração. Então você já lida, por isso que agora mano, você sabe que na batida você é do aliado. Até porque comigo, você não vai arrumar nada dentro do improvisado. Quando eu faço conteúdo, espero que na sua mente você seja bem pensado. Você tá pronto pra perder na primeira fase, que bom, porque hoje você já veio preparado. Sim, eu tô preparado pra vida e preparado pra sorte. Eu tô preparado pra tudo que você tem, eu tô preparado pra bem e pra vir pra morte. Sabe qual é a diferença entre você? Eu tô preparado pro inferno e pro céu. Oi Smurfette, segura a brinda, eu sou o Gagamel. Engasga, meu. Então engasga, meu. Você não entendeu por isso que na batida meu mano eu te bato aqui nessa levada. Você não engasga, meu, você engasga, meu. Deu pra entender porque é na gaguejada. Você falou que você veio do inferno, por isso que agora você se prepara. Então você bota o capeta pra rimar, porque hoje nessa porra, meu parceiro, ninguém para. Eu não vou botar pra rimar alguém ridículo. Aqui nessa sua frente não é o capeta, é só um dos doze discípulos. Eu tô fazendo minha rima e tô mostrando compromisso. Claro que eu engasgo o Gugumel. Aliás, minha vitória tem gosto disso. Doce discípulos? Você desencaixou do beat, seu larabão? Na verdade isso é ridículo. Deu pra ver que na linha caixa do tom, teve até doce discípulo. Por isso que você é massa de manobra. Dos doze mano, você era até o Judas. Eu não vou chamar os dois, porque Jesus é quem te cobra. Então Jesus me cobra, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Jesus me cobra, Jesus me cobre, Jesus me cura de toda a minha dor. Essa é a diferença entre eu e você. Sabe por quê? Rima na praça, mesmo pecando, mesmo traindo. Sou abençoado e coberto por graça. Mas me amaldiçoaram com o mal de fazer freestyle e tirar MC que é todo aproximado. Até porque eu vou te mostrar no freestyle que eu também piso nesse solo sagrado. Você falou que tinha uma religião, por isso que na batida você é um cuzão. Falo de Jesus e enxerga ele, mas de perto eu aproveito e agradeço cada minha oração. As palmas de Geraldo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima, sua hd. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Yeah, aham, aham. Freestyling! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima. Seu Prada é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, você não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o Prada é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô. É outra luta, eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço. Rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prada te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai, canelada de Muay Thai, mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio não. Cê vai entender, sabe o que eu gimo, você vacilão pra você me dar uma canelada. Sua outra perna nem vai ficar no chão, mas tudo bem, eu vou além. Sem entender o que eu gimo, aqui você tá na encolha. Rock Lee é o que dou furacão na aldeia da folha. Pra mim você é o vacilão, tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo, um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve, é por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Daquele jeito que eu já tô no apetite, eu vim construir, não tem rima aleatória. Porque o alvo é inimigo do beat, da mesma forma que você inimigo da vitória. É por isso que o vocabulário é dado, por isso agora sabe meu verso é pesado. Alves, talvez, que depois dessa vai alves de ar e frustrado. Com as lágrimas caindo, meu nível levantando, você está me ouvindo o que eu estou falando. Minha mente está abrindo, seu pódio tá fechando. É por isso mesmo que de fato eu tô passando, não importa o adversário. Tô pronto pra tudo da baixada capital. E é por isso que só toma um pau do Distrito Federal, hoje vai virar Distrito Funeral. Na moral, gosto muito da tua rima. Eu sou inimigo do beat, pelo visto você é só inimigo do clima. Tá deixando ele lá embaixo, não encaixa nesse beat. Quer falar como que eu faço? Mano, sabe que agora eu te parto em pedaço. Há muito tempo eu rimo com esses MC tão cabaço. Só falando coisa que não pode ver, agora se resolve, se envolve na batida, eu faço isso. Tô tranquilo, mano, porque sei que isso aqui é tipo o sabota disso, aquilo é compromisso. Não importa se você é fard do início, não importa se você acha que isso é difícil. Enquanto você fica falando do meu show, eu tô seguindo há muito tempo, porque eu já virei um míssil. Já virou um míssil? É por isso mesmo que tá de patifaria? Você falou que eu sou inimigo do clima, porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria. É por isso que eu sou inimigo do clima no combate, é por isso que eu vou mandar seu meu freestyle. Você vai perdendo esse detalhe, como eu sou inimigo do clima, sua temperatura Fahrenheit. Então vem com o Alvim, deixa que no beat ele chega e swinga. Tô fazendo freestyle aqui, na verdade eu percebi que você é inimigo da tua língua. Olha o bagulho, você tá baganjando agora, sabe mano que ela já tá bem bolada. Vai dizer agora que é que cada flipada rodada bolada, moleque, cê nem sente essa levada. Eu não vou rodar com nada, mas pra mim é uma piada, agora eu já vou no free. Pra eu resolver minha língua no fonoaudiologista, pra resolver o seu caso só na UTI. Agora você vai, você não vai, então agora a minha ideia é bem mais louca. Cê falou da minha língua, eu vou morrer no céu da boca, porque eu tenho a língua presa, mas eu tenho a mente solta. Pode pá, pode pá, só que eu chego no flow, vou mostrando mano que você tá na ferida. Realmente a sua mente tá solta, mas cê soltou tanto que ela tá perdida. Olha só, então agora, quando eu vou me consultar na UTI, o médico olha batendo BPM, ele fala é o QI, então eu renasci. Renasceu das cinzas, essa que é a batida, e é por isso mesmo que cê trava. Eu soltou a minha mente e falou que ela tá perdida, não foi perdida, não foi pra alguém que precisava. Que precisava de alguma coisa certa, e é por isso mesmo que a saga continua. Você anda e a gente flutua, minha mente foi perdida pra pessoa certa. Salva a vida. Cê tava rimando bem, só que nessa última aí, meu mano, você sabe que moscou. Parece que você foi empresta a tua mente e ainda ficou com o cérebro. É sério, bro, acho que encaixa o flow, essa rima te decapitou. Eu acho que o Alves, ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou. O Alves, ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou. Só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa, alguns gostam, outros detestam. Se você tá falando que você é o Iniesta, o seu meio campo é fraco, se não tem a chave, mestra. E mais em 3, 2, 1, e mais em 3, 2, 1. Só que eu domino o mundo com a rima mais bonita. Se eu me cato, eu sou o Messi com a Copa do Mundo. E você, o CR7, joga na Arábia Saudita. E a mais, nunca paguei de CR7. Eu sou jogador de várzea que inspira os pipetes. Se você não entendeu, escroto, CR7, clear nem tubarão piolho na cabeça dos outros. Não, não, não sou piolho, asneira. Porque piolho é lendinha, eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua. Não fala de piolho, porque hoje eu decepo a sua. Então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati. 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato. Então essa é a aventura de pi. Tem um tigre aqui dentro desse barco. Não sou sincero, cê tá por 12. Tira um close, que eu já me altero. Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero. Pi, é regra de 3,14, a batalha é de 2 a 0. Ou é de tabela, aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou, só tá boada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas. Você tá entendendo que se esse ferra, não aprendi a tabuada. X lututu, a tabuão da ferra. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçulo HD. Obrigado a todos, de coração, rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.